Epá, olha as horas. É quase meia-noite. Fazia a contagem. Conta a partir de quanto? Dez. Não devia ser doze? Era, mas agora é dez. Dez, nove, oito... Mas não é agora. Mal, Augusto. Ainda falta um minuto. Não vês no relógio de parede? Daqui a bocado fazes-te tu, que é para não ser esperto. Posso mesmo? Para o ano. Hoje sou eu. Rapaziada, é meia-noite, quase. Dez, nove, oito... Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Mestre Silva, Mestre Silva, e a gente tem que dar... Sinto o relógio! Para o ano, que estejamos cá todos com saúde. Pois é, ordenado. Agora, um momento mais de acordar da noite. Agora, um momento mais de acordar da noite. Agora, um momento mais de acordar da noite. Sinto o relógio! 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 No ano que vai nascer Outro dinheiro no bolso Saúde pra lá viver Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra lá viver Adeus ano velho Feliz ano novo Tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra lá viver No ano que vai nascer 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 O que vai nascer No ano que vai nascer No ano que vai nascer O que vai nascer No ano que vai nascer No ano que vai nascer No ano que vai nascer Tchau, tchau.